A expectativa é receber um público de mais de 10 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. O 17º Grande Arraial de Goiânia começou nesta sexta-feira e vai até domingo, no estacionamento do Parque Mutirama. O espaço é aberto ao público a partir das seis horas da tarde e às oito da noite começam as apresentações de quadrilhas. Este ano, 17 grupos vão participar da segunda etapa do concurso goiano de quadrilhas juninas, que acontece junto com o Arraial. E o vencedor de três etapas regionais vai representar Goiás no concurso nacional em Brasília no mês de julho. A prefeitura tem se preocupado muito com as nossas raízes, com a nossa origem, com a expressão artística, com o fomento do talento da nossa gente. E essa é uma ocasião em que a gente prestigia a cultura popular. Em janeiro nós fazemos o Enconte Folia de Reis e o Enconte Catira e agora em junho, essa manifestação popular e folclórica, que são as danças do período junino. Nos três dias de evento, além das danças, o público vai se deliciar com as comidas típicas da época. A cidade pode esperar um evento de qualidade para esse final de semana, com segurança, com tranquilidade, com a presença da polícia militar, da guarda civil metropolitana e tudo gratuito.